Abertura Terminou recentemente o empreendimento Benfica Stadium do Grupo Libertas, o único condomínio privado que existe nas proximidades do Estádio da Luz. Com poucas queixas da conjuntura, este empreendimento da Libertas tem já vendido à data de finalização do projeto cerca de 70% dos seus apartamentos, as condições preferenciais de venda para os sócios do Benfica, bem como os protocolos firmados com empresas sediadas na zona, contribuíram significativamente para este impulso das vendas. O Benfica Stadium, condomínio privado, é constituído por 47 apartamentos de tipologias que variam entre o T1 e o T6, que irão beneficiar de uma apresiva área jardinada com 2.000 m², que inclui piscinas de adultos e infantil, ambas aquecidas a energia solar. Estamos a falar de cerca de 2.000 m² de zonas comuns exteriores, com um jardim, um putting green, duas piscinas aquecidas, um ginásio interior e um playground infantil com jogos, após dias de chuvas, interior dentro do edifício, e uma sala de home cinema, para além de termos uma portaria que proporciona mais segurança aos habitantes do condomínio. Também há uma situação que também é única, penso eu, em Lisboa, nós temos um sistema centralizado de aquecimento das águas com painéis solares, o que permite às pessoas não terem gás em casa, faz-se tudo de forma centralizada do condomínio. A fatura energética baixa, aliás, a fatura energética de aquecimento no nosso condomínio estará a cerca de 30% ou 40% inferior a um prédio convencional moderno. As classificações energéticas de todas as frações são a mais, como é o panágio do Grupo Libertas, que tem a certificação ambiental ISO 14.000. O projeto de interiores de um dos andares modelo do Benfica Stadium esteve a cargo da equipa da revista Casa Cláudia e do ateliê Glamour Art. Um ambiente contemporâneo com cores sugestivas, onde, como não poderia deixar de ser, o vermelho se destaca em alguns pormenores. Logo ao lado, um outro apartamento, desta vez um T1, imaginado para um ferranho adepto benfiquista, está também totalmente imbuído do espírito cluísta. A centralidade é, porém, a sua maior mais-valia, como destaca o CEO da Libertas. Sabemos que o Colombo terá inaugurado sensivelmente há 15 anos atrás. Não havia lá nada antes, havia um estádio e pouco mais. Temos agora o Hospital da Luz, temos a sede da Cofina, com o grande supermercado Pinho Doce. Foi construída uma nova galeria comercial com um novo estádio. Nós temos bons acessos a partir do aeroporto, temos o metro, temos também as torres do Colombo dos escritórios, portanto, nós estamos a falar de um polo completo e novo na cidade de Lisboa. Já o Panoramic Pool, situado junto ao Benfica Stadium e construído por cima das fundações do antigo estádio da luz, tem para oferecer tipologias entre o T1 e o T4. O que torna este edifício exclusivo é a existência de uma piscina sugestivamente instalada na cobertura panorâmica. Este edifício tem ainda uma área destinada ao fitness e uma zona jardinada. Um empreendimento que acolhe já moradores de todas as cores futebolísticas, situado numa zona referencial da cidade de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto Tchau!